Olha eles aí, ó! Pessoal, vem pra frente pra prestigiar os meninos, hein! Tchau, tchau! Tchau, tchau! 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 Quem não se deu, que nunca virou Quem não se deu Quem não se deu, que nunca virou De onde estariam prisão Nessa forma de al класс empieza Te saber quem não se deu A Yanma e o Flávia Vem, 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 vem Vamos lá, vamos lá Que é da sua, sua larga, que é da sua Eu recebi a pração lá, e já me pagué lá Que é da sua, sua larga, que é da sua Olha o sonhão, sonhão, sonhão Sembora, meu jogo, sembora Criolinha, não faz assim do seu Deus e o meu não Boninha, quer matar, tem erro do coração Criolinha, viva essa rebola gostosa Que sensação, a minha intenção Bora, 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 bora Vem embora, vem embora E quebra, senta, deu junto a mão de solinha E mexa sem galvinha, solta, 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 solta E a lua, vem atrás, vem com a sensação A futebol, fica molejo E quebra, senta, deu junto a mão de sol E a lua, vem embora Já não sei o que a gente vai curar as feridas Não importa, as lins da tosia Se for muito, fica mole Quem não se deu, quem não se deu, quem não virou Quem não se deu, quem não virou Quem não se deu Vem embora Vem embora Vem embora Segura, 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 segura Vem embora Quem gostou da visão Vamos lá Não vou Vem embora Vem embora Vem embora Vem embora Um, dois, três! Um, dois, três! E quem gostou, eu quero ver Quem é Bahia da Unicão Alô, cancinha, né? Que balada da Unicão Aqui só tá tricolor Que não se deu, vira, vira Que não se deu, vira, vira Que não se deu, vira, vira Tá uma coisa linda, tá uma coisa linda Bora, meu sangue, eu sei lá, sei lá E quem gostou, eu quero ver Quem é Bahia da Unicão Alô, cancinha, né? Que balada da Unicão Tá uma coisa linda, tá uma coisa linda Bora, meu sangue, eu sei lá, sei lá Que não se deu, vira, vira, vira Que não se deu, vira, vira, vira Tá uma coisa linda, tá uma coisa linda Bora, meu sangue, eu sei lá, sei lá E quebra-samba, quebra-samba E quebra-samba E quebra-samba Delírios, dois de rodada Quebra-samba Quebra-samba Vamos lá Eu disse quebra-samba Se liga em quebra, porque é uma semana Chega em Join Usando Chega emienia o sujeito Valeu, cara, desligado Bate, palma e faz barulho pra LVDC Bate, palma e faz barulho aí, galera Que vibe sensacional, que sincronismo Como sempre, a rapaziada Marquinhos Passando, representando de verdade